Estético... Ah... Caminho livre? O meu pai está na... Está na oficina. E desculpa... ... aquilo que aconteceu ontem lá, no teu caso... Tudo bem, está tudo bem, não foi por isso que eu cá vi. Pronto, se eu fosse uma pessoa de me chatear, tinha ficado lixada com a invasão, não é? Não é normal ele entrar assim pela minha casa adentro quando nós estávamos simplesmente a trabalhar. Não, é verdade. É verdade, é essa. O meu pai é aquela medicação que ele tem que ser ajustado. Ah, tudo ok. Eu preciso dizer uma coisa muito séria. Não, eu também tenho uma coisa importantíssima para dizer. Aliás, eu liguei-te por causa disso. Bárbara, eu já tomei uma decisão. Tá, mas deixa-me falar para mim. Não, primeiro tira a senha. Peraí, sou o primeiro sou eu. Estive a pensar. E a verdade é esta. Nós temos que continuar com a empresa. A sério, temos que continuar. Eu preciso daquela ordenada. A Camila agora pediu-me um tempo por causa do casamento. Ela não merece. Não merece este sacrifício. Vem novidades. Coisa boa, carazes. Estamos de volta em A. Estamos de volta à ação. Mas calma. Dito assim e isso, pois olha, não me queres. Ah, percebeste. Fala lá. Calma. Percebi, mas... Não, nós não estamos de volta à ação, querida. Adão? O principal ativo da empresa eram os equipamentos. Eram, são. Então foi assim. Olá, coisinha. A coisinha tem nome. O que é que queres? Eu não quero, eu exijo saber o que é que tu fizeste ao material de luz e de som da empresa. Vendiu? Oi, então, margem-me. O material não era teu para tu venderes. Olá, mas tu és DJ ou assim? Só eu é que usava o material. Agora a empresa fechou. Para que é que vocês precisam dele? Estás a usar? Tu enganaste-nos. Isso é roubo que tu fizeste a vista. Me dá já o dinheiro ou eu vou já à polícia denunciar-te. Boa sorte de provares isso. Há por aí tantos ladrões, não deve ser difícil arranjar uma história qualquer. Tchau. Peraí, nós ficamos sem nada. Menos de nada. Ainda temos algumas prestações para pagar. Nós estamos lixados. Ei, nós estamos tão lixados. Mas tu confias assim tão pouco em mim, hein? Desce para o corbito. Não está tudo aí porque a minha entretanto andou a gastar. Obrigada. Obrigada, Bárbara. É, foi-te incrível, mas eu sou muito orgulhoso para assumir. Obrigado, Bárbara. A sério, mas este dinheiro temos de devolver à tua frente. Não, eu com a minha prima falo depois. A sério, ela também vai perceber que uma mão lava a outra. O que é que queres dizer com isso? Guarda o dinheiro. A sério, fica com ele. Não custa nada. Está feito. Obrigado, Bárbara. Tu és incrível. És uma pessoa espetacular. E assim? Uh-huh. Tchau.